Olá! Elas são coloridas, originárias de regiões de clima tropical, mas se adaptam tranquilamente a outros climas. Eu estou falando das araras. O meio ambiente por inteiro que começa agora, mostra a importância dessas aves na natureza. As curiosidades, e não são poucas, uma delas é o som que elas emitem. E ao lado da beleza está a triste realidade do tráfico desses animais. As araras são originárias das Américas. Alimentam-se na natureza, principalmente de frutas. Essas aves colocam, em média, por ano, de 1 a 4 ovos. E sabe quanto tempo os filhotes levam para se tornarem independentes? De 6 meses a 1 ano. Pés curtos, garras afiadas, cabeça larga, robusta, bico curvo e resistente. Um animal que fascina pela beleza e exuberância das cores. Quem consegue ficar frente a frente a uma ave como esta e não admirar, não é verdade? Cada detalhe faz com que elas se destaquem na fauna. As araras são aves silvestres da família dos piscidacídeos, que incluem papagaios, periquitos, jandaias e maracanãs. São originárias das Américas do Sul e Central. Mas apesar de ter origem em regiões de clima tropical, se adaptam muito bem a outras condições de clima, como o frio. O peso varia de 3 a 5 quilos. Podem ter até 1 metro de comprimento. Elas podem ser agrupadas por tamanho, entre araras grandes, médias e menores. E aí as araras grandes, entre elas se destacam as araras vermelhas, que são duas espécies. Uma maior que tem, ela é vermelha, mas com penas verdes na asa, e a outra predomina na asa as penas amarelas, a arara vermelha. E a quarta espécie que é a arara azul grande. Então, entre as de porte médio, digamos assim, nós temos a arara azul de lear, uma espécie também endêmica, ou seja, que só existe no sertão da Bahia, ali na região entre Jeremoabo e Canudos. Também se destacam pela longevidade. Em cativeiro, por exemplo, uma arara chega a viver até 70 anos. Só que na natureza, essa expectativa cai para 50 anos. A maioria come frutas e grãos. E olha só que interessante, é com as garras que levam o alimento à boca. A reprodução na natureza acontece uma vez ao ano, de um a quatro ovos. Cada espécie, ela tem estratégias diferentes, né, de construção do ninho, por exemplo. Então, a arara canindé, então normalmente ela vai utilizar, por exemplo, árvores mortas, e lá no topo, então, ela constrói seu ninho. Algumas utilizam cavidades em árvores, como a ararinha azul, quando existia na natureza, que usava ocos em caraibeiras. No caso da arara azul de lear, ela utiliza cavidades que existem em paredões de arenito, naquela região do raso da Catarina, e normalmente essas cavidades estão a, no mínimo, 30 metros de altura. Ali existe uma passagem, uma espécie de túnel por onde ela entra, e, no final, uma câmara, uma área mais larga, onde ela ali constrói o seu ninho. A incubação dura em torno de 26 dias. Os filhotes são alimentados pelos pais no ninho, até depois aprenderem a voar e se tornarem totalmente independentes, o que pode durar de seis meses a um ano. Você sabia que o Brasil tem a maior diversidade de araras? É isso mesmo. São seis espécies. As mais conhecidas são a canindé e a arara vermelha. Muitos confundem a canindé com a arara azul por causa da cor. Mas a diferença é grande. A arara azul está na lista de espécies ameaçadas. Cada ser vivo tem um papel específico na natureza. Então, à medida que se tem a retirada sistemática de animais, nós temos aí, muitas vezes, se atinge um ponto em que sua população começa a diminuir de uma forma que ela não consegue mais se recuperar naturalmente e aí o processo inevitável é o da extinção. Então, a perda de biodiversidade do país passa exatamente por essa retirada de animais para abastecer o comércio de pets, de animais de estimação. E isso aí representa um problema quando não é feito, quando não se tem um trabalho de controle. Outra espécie que corre risco de extinção e que ganha destaque é a arara da testa vermelha. Dá só uma olhada. Elas têm penas verdes, testa vermelha, cauda verde com penas azuladas, bico cinza escuro e pata cinza. Esta espécie exótica, com colorido e tanto, só existe na Bolívia. As araras são aves cheias de curiosidades e o repórter Leonardo Ferreira foi atrás disso e conta pra gente. Curiosidades a respeito das araras são tantas. Tá vendo esses amarelinhos aí? Eles são da espécie ararajuba, que em tupi significa arara amarela. Essa ave é encontrada no Pará e no Maranhão. Se alimentam de frutos, grãos e principalmente açaí. Mas espera um pouco. Açaí? É, não se assuste. Se tem uma comida que estas araras não abrem mão, que gostam mesmo, é a do açaí. Assim como outros animais, cada espécie das araras tem características bem diferentes. Você sabe diferenciar os machos das fêmeas? Tem gente que diz que isso é possível pelo tamanho do bico, da cabeça ou até mesmo pelo canto. Mas será que apenas pela aparência é possível? O mais seguro é fazer o exame de DNA, tá? Pra fazer a sexagem. Não tem tamanho de bico, de cabeça, iridiolos, sabe? Então você tem que fazer esse exame de sangue. É uma gotinha pequena de sangue que vai pro laboratório. Outra curiosidade vem da arara azul de Lia. Esta espécie só existe no sertão da Bahia. Elas nunca são vistas sozinhas. Só voam em bando. Conseguem atingir 170 km por hora. O descanso é sempre em paredões de arenito. E o alimento de todos os dias que não pode faltar é o coquinho de licuri, palmeira nativa da região. O consumo de uma arara adulta é de aproximadamente 350 coquinhos. O problema é que, segundo especialistas, com as queimadas, várias palmeiras desapareceram. Então as araras passaram a se alimentar em plantações de milho e viraram alvo dos produtores. Quem nunca ouviu o canto das araras? Algumas até se arriscam em falar meia dúzia de palavras. Ou será coincidência? Será que elas podem mesmo emitir o som de algumas palavras? Essa característica mesmo de falar algumas palavras, como repetir a arara e fazer alguns barulhos, é característica de psitacídio. E não só tem as nossas aves canoras, que são os passariformes, que também conseguem cantar em nacional. E as araras conseguem falar algumas palavras também e cantar. É característica delas também. O maior viveiro do mundo para araras está em Foz do Iguaçu, no Paraná. Olha só. O Parque das Aves é o maior viveiro do mundo dedicado às araras. É considerado também o maior parque de aves da América Latina. Fica em Foz do Iguaçu, no Paraná. Um detalhe que chama a atenção é que o parque foi construído artesanalmente. Isso mesmo. O material utilizado na construção foi carregado manualmente pelos colaboradores. O viveiro tem 60 metros de comprimento e 11.700 metros cúbicos em tamanho. O contato direto com mais de mil aves de 150 espécies faz com que o parque seja um lugar diferenciado. Você sabia que 50% das aves do parque foram vítimas de maus tratos e do tráfico? E aqui recebem todos os cuidados e um público fiel, que faz questão de marcar presença todos os dias. Para se ter ideia, por ano, o parque recebe mais de 500 mil visitantes. Você já ouviu falar no Buraco das Araras? O Buraco das Araras fica no Mato Grosso do Sul, município de Bonito. Tem 100 metros de profundidade, 160 de diâmetro, pura rocha arenito e rocha calcária. O local virou ponto turístico. Conta com aproximadamente 50 casais de araras vermelhas. Dizem que são fiéis, passam a vida toda com o mesmo par. E quando um morre, o outro demonstra tristeza. Há quem diga também que as aves se sentem protegidas no Buraco das Araras, livres dos predadores para criar os filhotes. A estrutura ganhou melhorias para se adequar à lei ambiental. Entre elas, a recuperação da vegetação, o controle maior do tempo de visitação e o treinamento de guias e monitores. O passeio dura cerca de uma hora. É feito normalmente no início do dia. A primavera é a estação mais apropriada. É o período reprodutivo e elas ficam mais ativas. E olha que interessante, os visitantes podem fotografar e registrar cada momento. Para garantir a conservação das espécies, o local hoje é a reserva particular do patrimônio natural Buraco das Araras. Os 29 hectares ao redor da dolina estão protegidos para sempre. E daqui a pouco eu converso com Miguel Marini, ele que é biólogo da Universidade de Brasília. É só um instante. E o meio ambiente por inteiro está de volta. Quem participa do programa é o biólogo da Universidade de Brasília, Miguel Marini. Doutor Miguel, muito obrigada pela participação. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho das araras. Quantas espécies hoje estão identificadas? Existem 19 espécies de araras nas Américas, que é a região que elas ocorrem. No Brasil existem 13 espécies registradas pelos biólogos. Pois é, só nas Américas ou a gente acaba encontrando araras também em outros lugares do mundo? Hoje em dia elas são nativas das Américas, especialmente a América Central e a América do Sul. Você pode até encontrar araras em outras regiões do mundo, mas isso foram araras que foram traficadas ou levadas pelo comércio para as pessoas criarem os zoológicos ou coisa parecida. Mas naturalmente elas só ocorrem nessa região aqui. Agora do Brasil, onde é que elas são mais encontradas? Você encontra araras principalmente na Amazônia, você encontra na Mata Atlântica, você encontra no Pantanal. Mas aqui na região de Brasília, aqui no Brasil Central, você também tem algumas araras que podem ocorrer. Então elas estão espalhadas praticamente pelo Brasil inteiro. Elas são menos comuns na região sul, onde já existiu, inclusive no passado, uma que desapareceu. Mas o normal delas é mais aqui nas partes mais quentes, mais florestadas principalmente. Pois é, qual é o ambiente mais agradável para essas áreas? Elas gostam de árvores. Elas precisam de ambientes que tenham árvores grandes, porque elas precisam fazer ninhos em ocos de árvores. Então, em lugares onde as árvores grandes aparecem, elas tendem a desaparecer. Então você tem araras em geral nesses locais que tem algumas florestas com troncos grandes, que é o local que elas reproduzem. Se não, com o desaparecimento dessas florestas, com o desaparecimento de árvores grandes pelo desmatamento, a tendência é elas desaparecerem também. Ao lado de tanta curiosidade, de tanta beleza, está uma triste realidade. As araras estão entre as principais vítimas do tráfico de animais. O tráfico no Brasil é muito voltado para passarinho canoro, passarinho que canta. Em segundo lugar vem papagaio, depois vem araras. A legislação é muito branda com o traficante. A legislação de fauna, o artigo 27 da lei 9.605, ele prevê que você só pode fazer a transação penal, ou seja, não ir para a cadeia e cumprir uma pena alternativa, caso você faça a prévia composição do dano ambiental. Na retirada de um animal da natureza, a prévia composição do dano ambiental seria retornar esse animal para a natureza. Então, para essa pessoa ter essa benesse na legislação, ela deveria custear os programas de retorno desse animal, os programas de reintrodução. Isso não tem acontecido. É uma falácia, é um engano achar que uma arara, porque ela está há 10 anos, 12 anos em cativeiro, não retorna para a natureza. Esses animais conseguem retornar para a natureza, se reproduzirem, então geram filhotes e voltam ao ambiente natural e passam a ser animais livres. Seja o traficante, aquela pessoa que tenha um papagaio, seja pego com um papagaio, seja o traficante que seja pego com 100 papagaios, ela vai responder da mesma forma, seis meses a um ano. O que a gente precisa? A diferenciação do tráfico de animais silvestres no Brasil. O Congresso Nacional precisa, de forma urgente, se debruçar sobre esse tema e fazer uma diferenciação do tráfico de animais silvestres. Eu preciso ter a figura do traficante e ele precisa ter um apenamento maior. Ele precisa ter uma pena que o juiz realmente possa colocá-lo na cadeia, que ele realmente possa ser retirado dessa atividade. Isso hoje não acontece. Qualquer artesanato de arara com pena de arara, de papagaio, o que for, é ilegal. Não existe a possibilidade de venda legalizada de pena de animal silvestre no Brasil. Ah, se for um índio vendendo, o índio ele pode usar. A Constituição lhe garante esse direito, mas ele não pode comercializar. A partir do momento que ele está comercializando, significa que ele vai entrar no meio do mato, matar mais animal e voltar para vender. Algumas pessoas acham assim, ah, não, são as penas que caem. Não são as penas que caem. Qualquer pessoa que for comprar um cocarro, um brinco de pena, alguma coisa, é só verificar que as penas são bonitas. Aquelas penas não são penas velhas que caíram. As denúncias acontecem na linha verde, que o número é 0800-618080. É preservada a identidade do cidadão que faz a denúncia. Vai ser questionado quem ele é, mas é preservada essa identidade. E com essa denúncia, depois, ou o IBAMA, ou a Polícia Ambiental, ou os órgãos estaduais vão responder a essa denúncia. Tem alguma arara que já desapareceu? Tem registro? Sim. Existe uma arara que ocorria no Brasil, uma arara azul pequena, chamada era o nome dela. Ela ocorria mais na parte sul do Brasil, Paraguai também. E ela desapareceu desde a década de 60, não é mais registrada. Então, hoje em dia, a gente já pode considerar que ela está extinta na natureza. É lamentável isso já ter acontecido, que são animais muito grandes, muito bonitos. E ela provavelmente desapareceu por causa de desmatamento. As florestas que existiam nessa região, boa parte delas que fazia parte da Mata Atlântica, boa parte já desapareceu. Mas, provavelmente, associado também ao tráfico de animais. Existem registros desde centenas de anos, talvez até desde o descobrimento das Américas, existem registros de animais que foram traficados para o exterior. Na verdade, naquela época não era tráfico, era simplesmente um interesse por ter animais exóticos, coloridos, bonitos em casa. Então, as pessoas levavam papagaios e araras para o mundo afora. Então, as araras foram muito visadas pelo tráfico de animais, pelo comércio para animais domésticos. E, inclusive, uma outra arara que ocorre no Nordeste, que é a ararinha azul, também já não existe mais na natureza, é uma outra categoria que a gente chama de extinto na natureza. Por que esta está extinta na natureza e não está extinta de fato ainda? Porque ainda existem animais em cativeiro. A maioria, inclusive, boa parte delas estão fora do Brasil, com criadores no exterior. Então, é uma espécie que você não encontra mais na natureza, mas encontra em cativeiro. Ao passo que a outra arara, a arara azul pequena, que ocorria no sul do Brasil, essa não existe nem em cativeiro, essa já desapareceu. E a nossa maior preocupação não é o que já foi, porque a gente lamenta muito pelo que já foi, foram atitudes das pessoas e, às vezes, da ausência de legislação naquela época, que causou o desaparecimento dessas espécies. Hoje em dia, a gente tem programas brasileiros e internacionais de acompanhamento das espécies para saber se elas estão ameaçadas ou não estão. E a gente tem espécies brasileiras ainda correndo perigo de desaparecerem. E no Mato Grosso do Sul, o Instituto Arara Azul tem um projeto destinado à conservação de diversas aves. Todo ser vivo tem uma função na natureza. Muitos deles nem sempre conhecemos. Mas as araras azuis, nós já sabemos qual é. Elas têm uma importância que nós chamamos de engenheiras ambientais, porque elas escavam por árvores e árvores, aumentando para se reproduzirem dentro dessas cavidades e acabam formando linhas ou abrigo para outras espécies também. São mais de 17 espécies que acabam ocupando as cavidades que estão deixadas pelas araras da natureza. Então, por isso, elas são o nosso exemplo de engenheiras ambientais. O projeto Arara Azul teve início em 1990, quando a espécie estava entrando na lista de espécies ameaçadas de extinção, principalmente devido ao tráfico, que foi intenso até a década de 80, a descaracterização do ambiente e também a guarda de pelo pelos indígenas com a confecção de bucares e colares. Neste momento, não só para comprar as cerimônias deles, mas para a venda de souvenirs. Então, nós começamos o projeto para entender como essa espécie vive na natureza e fazer alguma coisa para que ela pudesse melhorar em termos de população. E nós começamos, então, estudando a biologia básica, pelo que elas comem, como elas se reproduzem, quantos ovos elas colocam, quantos filiores que nascem, quantos que sobrevivem. E, a partir deste momento, então, nós começamos também a varejar o ambiente para que elas aumentassem. E uma das coisas que mais consegue no Pantanal é que a gente identificou que faltavam cavidades naturais para que elas se reproduzissem. Então, desde o início do projeto, a gente começou a testar modelos e materiais de ninhos para oferecer como casa para elas se reproduzirem. E, quando a gente colocou essa caixa aqui, uma caixa semelhante a essa no Pantanal, elas se ocuparam imediatamente e a gente acabou colocando, então, em larga escala. Já são mais de 300 ninhos hoje instalados no Pantanal. E eles têm oferecido ninho não só para as araras, mas também para tucano, davionóis, corruja, pato do mato, várias espécies que também se nutram em cavidades agórias. Dessa forma, a gente está ajudando na conservação, não só da larga azul, mas da via de uma cidade no Pantanal. O senhor acha que essa questão do tráfico está relacionada à falta de fiscalização ou à falta de legislação para punir mais quem comete esse tipo de prática? Legislação existe, tanto nacional quanto internacional. Então, hoje em dia é proibido você comercializar animais, a não ser que você tenha autorização específica dos órgãos ambientais. Se você não tem essa autorização, você realmente está burlando a lei, você está cometendo um crime ambiental. Então, existe essa legislação específica. Legislações internacionais também, algumas protegem os animais. Mas o tráfico, ele tem uma peculiaridade que, por exemplo, se eu, muitas vezes, eu pego um animal brasileiro, atravesso para um outro país, por exemplo, aqui nas fronteiras do Brasil, neste outro país, em geral, esse animal não é protegido pela lei. E vice-versa, eu posso pegar um animal no Paraguai, na Bolívia, em qualquer outro lugar da região da América do Sul, trazer para o Brasil e aí a lei muda quando ele atravessa fronteiras, caso essa espécie não ocorra nesse país. Então, na verdade, eu diria que existe uma pequena falha na legislação internacional que deveria ser melhorada no sentido de proteger mais, de uma maneira global, as espécies. Mas eu diria que o grande problema, mesmo hoje, é fiscalização. A gente precisa de uma fiscalização muito mais efetiva, tanto no combate na captura desses animais na natureza, onde eles são feitos, quanto em relação à venda desses animais. Existem várias regiões do Brasil que se conhecem feiras que vendem animais. Ainda hoje, isso é encontrado em várias regiões do Brasil. Ilegalmente, são vendidos. E existem, inclusive, estudos já que mostraram e mapearam todas as regiões do Brasil inteiro. Mas é lamentável que isso ainda aconteça de uma maneira pouco, digamos, fiscalizada, ainda muito menos do que deveria ser feito. Quando a gente chega a um estágio em que a espécie já está muito ameaçada, acabam aparecendo programas de conservação, como existe no Pantanal, com a Arara Azul, como existe na Caatinga, com a Ararinha Azul, como existe com vários outros papagaios, por exemplo, em várias regiões do Brasil. O problema é que esse estágio, quando a gente chega nesse estágio de uma grande ameaça e a gente começa um programa de conscientização da população, de educação ambiental, é um estágio muito avançado, já de grande preocupação dessas espécies. E aí o trabalho é muito pior do que se a gente conseguisse evitar que o problema chegasse num nível preocupante, a ponto de que essa espécie está em perigo de extinção, com populações muito pequenas na natureza, a ponto de a gente ficar realmente com uma grande preocupação que elas desapareçam, porque caso a gente não faça nada, elas vão desaparecer como já desapareceram. Existe inclusive um termo que é muito antigo na área ambiental que se refere à extinção. Quer dizer, a extinção, uma vez ocorrendo, ela nunca mais, você não tem como reverter isso. Que é um termo chamado, a extinção é para sempre. Então, você pode imaginar, poxa, mas não existe tecnologia, não existe maneira de reverter isso? Não. Eu conversei com o Miguel Marini, ele que é biólogo da Universidade de Brasília. Doutor Miguel, muito obrigada pela participação, pelas informações. E o Meio Ambiente Por Inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da TV Justiça. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br. E se você tiver alguma sugestão de reportagem, já sabe, escreva para a gente. O e-mail é meioambienteporinteiro, tudo junto, arroba stf.jus.br. A você, muito obrigada pela companhia e na semana que vem a gente tem um novo encontro marcado. E eu te espero. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri